A professora Eva Seixas Henrique é docente do 1º ciclo há 16 anos. Leciona na EB1 da Venda do Cunheiro uma turma do 2º e 3º ano. Durante o ano letivo 2012-2013, ele desenvolveu o projeto Conta Comigo, que teve como produto final o livro Atristito do Pinheirinho, Uma Lição de Vida. História escrita e ilustrada por seis turmas. Da escola básica do 1º ciclo da Venda do Pinheiro, as turmas das professoras Cláudia Batista, Sandra Gomes e Helga Peso e da escola básica professor João Dias Agudo, participaram as turmas das professoras Carla Vilar e Lúcia Latas. Colaborou ainda neste projeto a professora Joana Santos, coordenadora do Departamento do 1º ciclo. O objetivo deste projeto é dar sentido à língua portuguesa, promovendo nos alunos competências de leitura e escrita, bem como a partilha de saberes e de vivências. O lançamento do livro decorreu no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, na Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro, aberta a toda a comunidade educativa. O objetivo deste projeto era estimular os nossos alunos o gosto pela escrita e, consequentemente, o gosto pela leitura. Foi ainda mais gratificante poder partilhá-lo e construí-lo com outras turmas. Foi um caminho longo e trabalhoso, que deu um fruto delicioso e parafraseando o aluno, quando eles chegaram à minha turma e lhes mostrei este livro, eles disseram Professora, nada se faz sem trabalho. O trabalho vale a pena. E podemos já agora, professora, participar a segunda aventura. E eu, meninos, tenham calma. Ainda não fizemos aqui o lançamento de primeiro, vocês já querem o segundo. Tudo isto não seria possível sem a colaboração e empenho das minhas colegas, dos pais e de todos os alunos que aderiram de uma forma entusiástica a este projeto. Por tudo o que resultou deste projeto, é caso para se dizer quem sabe se haverá outra aventura? Ainda não sei, se não há uma forma entusiasta, é caso para se dizer que não sei se não, mas não sei se me deve. Legenda Adriana Zanotto